Olá, eu sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui com mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Bem, nessa onda de pandemia, nessa onda de aulas online, os professores, os alunos, utilizaram o Google Sala de Aula, uma ferramenta do Google, para colocar as atividades. Só que algumas escolas estavam fazendo com o e-mail pessoal. Então, o governo do estado de Alagoas fez uma parceria com o Google para disponibilizar mais de 180 mil e-mails. E esses e-mails serão institucionais, e-mails gratuitos, que não vão ter nenhum custo para o aluno e com o drive ilimitado. O que é que iremos falar agora? Iremos falar como esse aluno constrói o seu e-mail, certo? Então, vamos lá. Você vai abrir o seu navegador, tanto faz ser no celular, ou ser no seu tablet, no seu computador, no seu notebook, certo? Você vai abrir o navegador, geralmente a gente usa o Google, o Chrome. Está vendo esses três pontos aqui? Você vai abrir uma aba e vai escolher janela anônima, certo? Pois bem, o que você vai fazer aqui? Você vai digitar www.google.com.br Vai digitar o Google, certo? E vai ver nessa parte superior aqui, é fazer login. Pronto. O que você precisa saber? Você vai precisar saber o seu nome completo. O primeiro nome e o último nome. Então, vamos lá. Vou colocar o nome de um aluno lá da escola, certo? Vou colocar o nome do aluno. O que você precisa saber? Precisa saber apenas o primeiro nome e o último nome. O primeiro nome e o último sobrenome. Depois, vai colocar arroba aluno.eduq.al.gov.br Certo? Colocou o seu primeiro nome, o seu último sobrenome, entre eles um ponto, e coloca arroba aluno.eduq.al.gov.br Próximo, ele vai pedir uma senha, né? Se esse seu e-mail já estiver cadastrado, ótimo. Qual é a sua senha? Essa senha é a data de nascimento do aluno, certo? Próximo. Se tiver tudo certinho, aí ele vai pedir aceitar. Você vai aceitar e você vai pedir para criar uma nova senha. Vou colocar aqui a nova senha do aluno, certo? Depois vou passar essa conta para o aluno. Estou criando aqui a senha para o aluno. Pronto, altera a senha. Não confere. Será? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até a senha. Pronto, criou a conta do aluno, está aí, criou a sua conta. Essa é uma maneira de você fazer, certo? A outra maneira é você entrar no sagial, sagial.kaeduf.net, entra no sagial, esse login é o CPF do pai ou da mãe que fez a matrícula na escola. A senha é o CPF ou a mãe que fez a matrícula. Pronto, você vai pegar o RA, que é a matrícula. Depois que você pegar o RA, a matrícula, o que você vai fazer? Você vai digitar sites.google.com.edu.al.gov.br.aluno. Aí você vai digitar esse site. E vai preencher isso aqui, o e-mail institucional. Você está recebendo uma conta de e-mail educacional. Mesmo que você já tenha um e-mail, um Gmail, você vai ganhar esse e-mail, certo? Você precisa apenas digitar aqui a sua matrícula, que é o RA, não é apenas números, e a sua data de nascimento. E vai verificar a conta. Verificou a sua conta? Ótimo. O que você vai fazer agora é criar a sua continha da maneira que eu expliquei aqui, certo? Espero ter ajudado, espero que você consiga. O que pode dar problema é quando tem alunos com homônimos, né? Alunos que têm o mesmo nome inicial e o nome final. Pode dar esse problema. Ok? Espero ter ajudado. Deixa o seu joinha, seu like. Até mais. Fui.